Música É amor, é união, é companheirismo Família é tudo, é a motivação que a gente tem que viver, né? Música Música Família é a nossa estrutura, é o tudo Família é o mundo É, é, é Família é o mundo menor que tem nesse mundo Ainda mais que uma neta, assim, linda Família é tudo de bom Pra isso que a gente vive, pra ter uma família bem, né? Sempre bem Música A gente precisa desse alicerce pra ser feliz Música Música